no plenário em quarto da deputada Beatriz Serqueira. Declaro aberta a 23ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda a todos os participantes presenciais ou remotos que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de voto, bem como o uso de materiais e vestimentas alusivas às campanhas eleitorais. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofício do senhor Reinaldo Passanese Filho, da CEMIG, prestando informações relativas ao requerimento 10.148 de 2021. Ofícios da senhora Geniana Guimarães Faria, da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 10.354, 10.355, 10.198, 11.199, 10.537, 10.671, 10.674, 10.753, 10.754, 10.995, 10.996, 10.997, 11.001 e 11.195 de 2022. Ofícios do senhor Janir Alves Soares, reitor da Universidade Federal dos Valos de Ectiônia e Mucuri, prestando informações relativas aos requerimentos 10.361 e 10.365 de 2022. Ofício da senhora Joaquina Aparecida Nobre da Silva, reitora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.520 de 2022. Obrigada. Ofício do senhor professor Alvimar Souza, reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, prestando informações relativas ao requerimento 11.001 de 2022. Ofício da senhora Nilvane de Abreu, chefe de assessoria de gestão técnica e administrativa do Ministério da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 11.003 de 2022. Ofício do senhor Cassiano Caun Amorim, pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, prestando informações relativas ao requerimento 11.006 de 2022. Ofício da senhora Érica Liertani Oliveira Gonçalves, procuradora-geral da Prefeitura Municipal de Félixlândia, prestando informações relativas ao requerimento 11.128 de 2022. Ofícios do senhor Otávio Martins Maia, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.195, 11.198 de 2022. Ofícios da senhora Luciana Viana de Salles Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 11.195, 11.197 e 11.199 de 2022. Ofício do senhor Sérgio Melo Lobo de Faria, do Instituto Mineiro de Agropecuária, prestando informações relativas ao requerimento 11.195 de 2022. Ofícios do senhor Igor Mascarenhas Eto, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos 11.197 e 11.200 de 2022. Ofício da senhora Carolina Rocha Vespúcio, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 11.198 de 2022. Ofício do senhor Gustavo Fonseca Nogueira, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento 11.198 de 2022. Ofício da senhora Rejane Enfermeira, presidente da Câmara Municipal de Cabeceira Grande, encaminhando moção de apoio ao reajuste de 33,24% do piso salarial dos profissionais da educação. Ofício do senhor Daniel Batista Mendes, promotor de justiça, comunicando o arquivamento do processo administrativo continuada, PA 002418 015251, dígito 4. Ofício, deputado estadual Marquinhos Lemos, presidente da Comissão de Participação Popular, encaminhando denúncias sobre irregularidades na gestão de recursos públicos pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Eu farei a leitura em bloco, e caso algum colega parlamentar não queira destacar, nós faremos a votação também em bloco. Requerimento de comissão, de autoria do deputado, coronel Sandro, 12.590 de 2022, requer que seja formulado o voto de congratulações com as atletas Micaele Cristina Alves Simões e o Esla Darquiel Santos de Castro, por representar em nosso país e o Estado de Minas Gerais em prol do jiu-jitsu. A atleta Micaele Cristina Alves Simões tem 20 anos, nascida em 1º de maio de 2002, é faixa marrom em jiu-jitsu, e integra a equipe Gracie Barra. Ela é bicampeã brasileira pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, bicampeã sul-americana, campeã brasileira sem kimono, campeã mineira da Associação Mineira de Jiu-Jitsu, campeã internacional, profissional, entre outros títulos. Já a atleta Wesla Darquiel Santos de Castro tem 28 anos, nascida em 30 de janeiro de 1994, é faixa roxa em jiu-jitsu, e também integra a equipe Gracie Barra. Ela é campeã Vitória Open pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, campeã São Paulo Open, e campeã brasileira da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, campeã paulista FPJJ, entre outros títulos. Requerimento de comissão 12.608, de 2022, de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja realizada a audiência de convidados para debater os desafios da educação nos pequenos municípios e distritos do Estado de Minas Gerais, e entregar os votos de congratulação de minha autoria, minha autoria do deputado Fernando Pacheco, nesta comissão, ao professor João Paulo Araújo, ganhador do prêmio Professor Nota 10, edição 2022, do distrito de Piacatuba, em Leopoldina, e para a aluna Priscila Brito, segundo lugar, da sétima edição do Prêmio Prudential Espírito Comunitário de Miraí. Requerimento de comissão 12.728, de 2022, requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Maria Flor de Lis Messina, professora símbolo da luta em defesa da educação no Vale do Aço e ex-vereadora de quatro mandatos em coronel Fabriciano. É um requerimento de autoria do deputado Celinho Citrocel. Requerimento de comissão de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, de número 12.750, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que, na Lei nº 15.293, de 2004, que institui as carreiras dos profissionais da educação básica, estejam especificadas as atribuições do cargo de especialista da educação básica, referentes aos itens 2.9 do anexo 2, relativas ao plano de desenvolvimento pedagógico institucional das escolas, de modo a não permitir que as atividades atribuídas a estes profissionais extrapolem as funções próprias do cargo. Requerimento de comissão. 12.751, de 2022, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que inclua, na estrutura das carreiras dos profissionais da educação básica, o nível de certificação para os especialistas, prevendo-se a participação de representantes destes profissionais nas discussões acerca da referida alteração. Requerimento de comissão. 12.752, requer que seja encaminhado à Secretária de Estado da Educação e à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre os motivos para que seja vedada a ocupação do cargo de secretário de escola para os especialistas da educação. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento de comissão. 12.773, de 2022, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que, na execução das tarefas desempenhadas pelos especialistas da educação nas escolas, sejam respeitadas as atribuições do cargo respectivo, conforme o previsto na Lei 15.293, de 2004, que institui as carreiras dos profissionais. Autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento de comissão. 12.786, de 2022, requer que seja formulado o voto de congratulações com o Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais pela aprovação da resolução que regulamenta sua política de inovação, ampliando a segurança jurídica nas negociações de arranjos propostos pela instituição. Sou entusiasta da pauta da inovação e tecnologia e admiro iniciativas como essa que conectam a produção científica com o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Requerimento de comissão. 12.782, de 2022, de autoria do deputado Betão. Requer que seja encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências para que seja integralmente cumprido o orçamento de 184 milhões, recurso destinado à educação profissional científica e tecnológica, que, em primeiro momento, tinha sido bloqueado, mas atualmente encontra-se realocado em outras pastas do governo federal. Requerimento de comissão. 12.638, também de autoria do deputado Betão, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja iniciada imediatamente as obras referentes à quadra poliesportiva da Escola Estadual José Marinho de Araújo, localizada na Rua Coronel José Honório, 46, bairro Santa Casa, no município de Santa Rita de Jacutinga. A quadra está paralisada desde 2017, sendo esta já vistoriada pela Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora, bem como sua reforma aprovada por este órgão, por meio do termo de compromisso, no valor de R$ 399.119,57. Requerimento também de autoria do deputado Betão, de número 12.639, de 2022, que seja encaminhada à Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora, pedido de informações sobre a execução das obras referentes à reforma da quadra poliesportiva da Escola Estadual José Marinho de Araújo, localizada no município de Santa Rita de Jacutinga. Requer também que seja informado o cronograma de execução, bem como o planejamento detalhado da reforma da quadra esportiva, tendo em vista que o espaço está paralisado desde 2017. Conforme informações encaminhadas pela comunidade escolar, já foram repassados recursos por meio de termo de compromisso à Magalhães Construtora Limitada, empresa responsável por parte de serviços. Entretanto, até o presente momento, as obras não foram iniciadas, deixando a comunidade escolar sem o espaço adequado para a realização de atividades físicas e demais atividades pedagógicas. Requerimento de comissão 12.594, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhado ao governo do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja revogada imediatamente, o memorando circular 23 de 2022 da Secretaria de Estado da Educação. O texto suspende novas convocações a partir de 1º de junho de 2022 para o exercício das funções de magistério no Estado de Minas Gerais. Esses requerimentos, consulto se algum colega quer destacar para votar algum requerimento em separado. não havendo destaque, nós vamos votar todos os requerimentos em bloco. Em votação, todos os requerimentos que foram lidos, os deputados e as deputadas que discordam se manifestem pelo chat ou ao microfone. Não houve manifestação em contrário, todos os requerimentos foram aprovados. Eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Betão para votação de requerimentos de minha autoria. Presidente, gostaria, deputada Beto Serqueira, que a senhora pudesse fazer a leitura desses requerimentos. Perfeitamente, presidente. Requerimento de comissão 12.825 de 2022 que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de informações sobre se os recursos do Fundeb têm sido utilizados para execução de ações no âmbito do projeto Mãos Dadas e Projeto SOMAR em 2022. Requerimento de comissão 12.827 de 2022 que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e à Superintendência Regional de Ensino, SRE Conselheiro Lafayette, pedido de providências para que a escola estadual Alberto Giovannini retorne com a oferta do ensino médio regular para o ano de 2023, tendo em vista a necessidade de atender à demanda apresentada pela comunidade escolar da região. Requerimento de comissão 12.828 que seja realizada audiência pública para debater os impactos do projeto de lei 3.399 de 2021 de autoria do governador do Estado para educação básica. Requerimento de comissão 12.829 de 2022 que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, a CEPLAG, e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre os critérios adotados para estabelecer o número de cargos a serem extintos na estrutura da Secretaria de Estado da Educação e a serem criados na estrutura da Polícia Militar do Estado no âmbito do projeto de lei 3.399 de 2021. Requerimento de comissão 12.523 que seja encaminhada ao governador do Estado, à Secretaria de Estado da Educação e à Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, pedido de providências para que seja instalada na cidade de Ouro Fino, uma fração do campus avançado da Universidade Estadual para a oferta do curso de Biomedicina, tendo em vista a inexistência da oferta do curso na região do extremo sul de Minas, sendo que a cidade mais próxima que a oferta referida do curso é a cidade de Bragança Paulista, no Estado de São Paulo. Requerimento de comissão 12.524 que seja formulado o voto de congratulações com Sandra Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, por ter assumido a presidência do World University Network, rede que integra 25 universidades de seis continentes em encontro realizado na Universidade de Luzani, na Suíça, para o exercício do mandato de dois anos. Requerimento de comissão 12.525 que seja encaminhada ao prefeito de Itupaciguara pedido de informações e esclarecimentos sobre qual a proposta que será adotada pelo Poder Executivo Municipal em relação aos servidores públicos efetivos e contratados do Estado impactados pelo projeto Mãos Dadas, considerando a aprovação do projeto de lei número 4, de 13 de maio de 2022, pela Câmara Municipal de Itupaciguara, que autorizou à prefeitura a absorção das matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas estaduais. Requerimento de comissão 12.526 que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que sejam criadas faixas mais elevadas, travessias ou lombofaixas nas portas de todas as escolas localizadas no município de Guidoval, bem como a revitalização dos passeios das mesmas, visto que as faixas e a revitalização dos passeios proporcionarão maior segurança, condições de mobilidade e acessibilidade para toda a comunidade escolar. Requerimento de comissão. 12.582 que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que não ocorra a dispensa dos atuais convocados temporariamente na educação básica, face à necessidade urgente de continuidade da prestação de serviços educacionais na rede estadual de ensino, conforme encaminhamento da audiência pública realizada em 7 de 6 de 2022 pela Comissão de Educação. Requerimento de comissão 12.595 que seja encaminhado à presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais pedido de informações sobre o montante de recursos pagos pela entidade, a MGS para a contratação de monitores educacionais para atuar nas creches vinculadas à FEMIG, conforme previsto no edital 5 de 2021, e os recursos despendidos pela FEMIG para a contratação direta desses profissionais no exercício de 2021, conforme encaminhamento da visita técnica realizada por esta comissão em 30 de 5 de 2022. Seja encaminhado à presidente da FEMIG pedido de informações sobre os motivos que levaram à entidade a repassar a contratação de monitores e recriadores educacionais para as creches a ela vinculadas para a MGS, conforme encaminhamento da visita técnica realizada por esta comissão em 30 de 5 de 2022. Esse é o requerimento de comissão 12.596 de 2022. Requerimento de comissão 12.597 de 2022 seja encaminhado à FEMIG pedido de providências para que os processos seletivos simplificados públicos para a contratação de monitores e recriadores educacionais para as creches vinculadas à fundação sejam efetuadas pela própria entidade que os profissionais contratados tenham formação específica para a docência na educação infantil, bem como seja analisada a viabilidade de realizar concurso público para o preenchimento dessas funções, conforme encaminhamento da visita técnica realizada por esta comissão em 30 de maio de 2022. Requerimento de comissão 12.598 seja encaminhada à FEMIG pedido de providências para que os monitores e recriadores em atuação nas creches vinculadas à entidade e que não foram contratados pelo processo seletivo simplificado regido pelo edital 5 de 2021, que é o da MGS, sejam mantidos na função, no mínimo até dezembro de 2022, conforme encaminhamento da visita técnica realizada por esta comissão em 30 de maio de 2022. Requerimento de comissão 12.599, que seja encaminhada à FEMIG pedido de providências para que avalie a possibilidade de cancelar o processo seletivo público simplificado, regido pelo edital 5 de 2021 da MGS, para vagas e formação de cadastro de reserva para atividade de monitor educacional, retornando à contratação direta pela FEMIG, conforme solicitação das mães, durante a visita técnica realizada por esta comissão em 30 de maio de 2022. Requerimento de comissão 12.792 de 2022, que seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater os impactos do projeto Mãos Dadas para a Comunidade Escolar dos Municípios do Norte de Minas. Requerimento de comissão 12.798, que seja realizada audiência pública para debater os 10 anos da instituição das diretrizes curriculares nacionais para educação escolar quilombola na educação básica. Requerimento de comissão 12.799 de 2022, 12.800 de 2022, 12.801 de 2022, 12.802 de 2022, 12.803 de 2022, 12.804 de 2022, 12.800 até aí. Requer que seja formulado voto de congratulações com a aluna Isabela Nicole Gomes Oliveira, da FUNEC, pela conquista da premiação do primeiro lugar no segundo concurso de redação, promovido pelo município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Educação e FUNEC, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com o tema Representatividade Política e Autonomia das Mulheres em uma Sociedade Marcada Pelas Desigualdades, Como Mudar Essa Realidade? Voto de congratulações com a aluna Débora Sofia de Souza Pinheiro, pela conquista da premiação do quinto lugar do mesmo concurso, congratulações com a aluna Larissa Lobato Santiago, da FUNED, pela conquista do terceiro lugar no mesmo concurso, e com a aluna Letícia Avelina Lima Santos, pela conquista do segundo lugar no mesmo concurso, com a aluna Rebeca Emanuele Silva França, pela conquista do quarto lugar no mesmo concurso, requerimento de comissão 12.804, que seja realizada audiência de convidados para debater a premiação, entrega do voto de congratulações às alunas Isabela e Nicole, Letícia Avelina, Larissa Lobato, Reberca Emanuele e Débora Sofia, pela conquista do segundo concurso de redação, promovido pelo município de Contágio, através da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com o tema representatividade política, autonomia das mulheres em uma sociedade marcada pela desigualdade, como mudar essa realidade. Requerimento de comissão 12.805, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, um pedido de providências para que não ocorra o fechamento da escola estadual São José de Jacenho, localizada em Alvorada de Minas, já que é a única escola que atende os alunos da zona rural, com oferta dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, além da existência da demanda para oferta de EJA, o que demonstra sua importância para toda a comunidade escolar. Requerimento de comissão 12.807, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, um pedido de informações, se foram firmados com os municípios termos de convênio ou de adesão que tratem da descentralização do ensino fundamental com previsão de sessão ou adjunção de profissionais efetivos do Estado para os municípios, após a data de 31 de 5 de 2022. Requerimento de comissão 12.821, voto de congratulações com a psicóloga Dalcira Pereira Ferrão pela sua atuação e importância da psicologia na educação. Requerimento 12.822, voto de congratulações com o psicólogo Celso Francisco Tondim pela sua atuação e importância da psicologia na educação. Requerimento de comissão 12.823, que seja formulado voto de congratulações com a psicóloga Conceição Rezende pela sua atuação e importância da psicologia na educação. Requerimento de comissão 12.824, que seja formulado voto de congratulações com a psicóloga Cláudia Andréa Borges pela sua atuação e importância da psicologia na educação. Requerimento de comissão 12.808, que seja formulado voto de congratulações com a psicóloga Estela Maris Bretas Souza pela sua atuação e importância da psicologia na educação. Formulado voto de congratulações com o psicólogo Rodrigo Chaves Nogueira pela sua atuação e importância da psicologia na educação. Requerimento 12.809. Requerimento 12.810, que seja formulado voto de congratulações com a psicóloga Regina Helena Freitas pela sua atuação e importância da psicologia na educação. Requerimento de comissão 12.811, que seja formulado voto de congratulações com a psicóloga Maria Júlia Andrade Vale pela sua atuação e importância da psicologia na educação. Requerimento 12.813, que seja formulado voto de congratulações com a psicóloga Márcia Mansur pela sua atuação e importância na psicologia da educação. Que seja formulado voto de congratulações com a psicóloga Luanda do Carmo Queiroga pela sua atuação e importância da psicologia na educação. Esse é o requerimento 12.814. Já o requerimento 12.815, que seja formulado voto de congratulações com Lourdes Aparecida Machado pela sua atuação e importância da psicologia da educação. Requerimento de comissão 12.816, que seja formulado voto de congratulações com o psicólogo Humberto Cota Verona pela sua atuação e importância da psicologia na educação. Requerimento 12.817, que seja formulado voto de congratulações com a psicóloga Fernanda Otonio de Barros pela sua atuação e importância da psicologia na educação. Que seja formulado voto de congratulações com a psicóloga Maria de Fátima Lobo Bosch pela sua atuação e importância da psicologia na educação. É o requerimento de comissão 12.818. Requerimento de comissão 12.819, que seja formulado voto de congratulações com Débora Rosária Barbosa pela sua atuação e importância da psicologia na educação. Que seja formulado voto de congratulações com Débora Ackermann pela sua atuação e importância da psicologia na educação. É o requerimento de comissão 12.820. O requerimento, o 12.835, que seja realizada a audiência de convidados para a entrega de votos de congratulações apresentados, aprovados por esta comissão. Requerimento de comissão 12.830, que seja realizada a audiência de convidados para debater as informações solicitadas no requerimento 12.846, aprovado nesta comissão, ressaltando-se que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática Cumprimento das Metas e Estratégias do Plano Estadual de Educação no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 22 de março de 2022. Requerimento de comissão 12.831, que seja realizada a audiência de convidados para debater as informações solicitadas no requerimento 11.843, de 2022, aprovado nesta comissão, ressaltando-se que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática Cumprimento das Metas e Estratégias do Plano Estadual de Educação no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 22 de março de 2022. Requerimento de comissão. 12.832, que seja tornado sem efeito o Memorando Circular 23, de 2022, da Secretaria de Estado da Educação, que suspende novas convocações para as funções de magistério a partir de 1º de 6 de 2022, bem como para que seja apresentada a solução que viabilize o funcionamento das escolas, da rede estadual, garantindo a regularidade das convocações para o preenchimento dos cargos da educação básica durante o período de modulação dos efeitos da ADP 915 do STF. Requerimento de comissão. Que seja realizada a audiência pública para debater os impactos da decisão da arguição de descumprimento de preceito fundamental pelo STF, quanto à impossibilidade de convocações temporárias. para o exercício da função de professor, bem como a necessidade de nomeação de candidatos e realização de concurso público, convidando a secretária de Estado da Educação, o secretário de Planejamento e Gestão e o advogado-geral do Estado para participar da referida audiência. Requerimento de comissão 12.806, que seja encaminhada à secretária de Estado da Educação, pedido de informações sobre o planejamento da secretaria para prover os cargos vagos de profissionais do magistério, da rede pública do Estado, diante da decisão da ADP 915, no STF, determinou a suspensão de novas contratações temporárias do pessoal da educação. que seja encaminhada à advocacia do Estado e à governadoria do Estado, pedido de providências para que seja encaminhada ao STF, nos autos da ADP 915, as informações relativas à cronograma de nomeações de candidatos aprovados em concurso vigente na educação básica, bem como o cronograma de realização de novo concurso, a fim de subsidiar a Corte Suprema, quanto da decisão do pedido de prorrogação na modulação dos efeitos solicitado pelo Estado de Minas Gerais em sede de embargos de declaração. Então, esses são os requerimentos, presidente. Eu peço desculpas à quantidade, porque nós estamos aqui com encaminhamentos de audiências, de visitas técnicas, do Assembleia Fiscaliza, tem um volume considerável de requerimentos, considerando os trabalhos da comissão. Obrigado, deputada. Pergunto ao deputado professor Cleito, à deputada Beatriz, se alguém quer destacar algum requerimento, senão vamos votá-los em bloco. Não havendo manifestação, aqueles, os requerimentos estão em votação, aqueles deputados que quiserem votar contra, por favor, se manifestem. Está aprovado, devolvo à presidência à deputada Beatriz Serquino. Obrigada, presidente. Requerimento de comissão 12.797 é de autoria conjunta da deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão e deputado professor Cleito. A deputada e os deputados que subscrevem requer que seja realizada a audiência pública para que a secretária de Estado de Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana, dê explicações sobre as exonerações de diretores das escolas estaduais que foram publicadas no Diário Oficial em 1º de julho de 2022 com a convocação da secretária para participar na referida audiência. Também é requerimento de comissão deputado Cristiano Silveira, requerimento de comissão 12.834 que seja encaminhado ao Ministério Público o pedido de providências para que apure possíveis irregularidades e legalidades nas exonerações dos diretores escolares das escolas da rede pública estadual que ocorreram de forma arbitrária e não motivada por parte do governo do Estado, sem diálogo com a comunidade escolar que elegeu esses diretores. São esses dois requerimentos, eu pergunto se os colegas querem destacar algum dos dois requerimentos, ou podemos votar em bloco. Aqui, só preciso ler o complemento ainda do requerimento do deputado Cristiano. Os diretores foram exonerados as seguintes unidades, escola estadual Desembargador Rodrigues Campos, localizada em Belo Horizonte, escola estadual Silva Lobo, em Betim, escola estadual Roberto Fernandes, em Contagem, escola estadual Padre Matias, em Belo Horizonte, escola estadual Vinícius de Moraes, em Contagem, escola estadual Professor Plínio Ribeiro, em Montes Claros, escola estadual Governador Milton Campos, em São João del Rey. Então, esses requerimentos, a deputada e os deputados que discordam dos requerimentos, por favor, se manifestem pelo chat ou ao microfone. Não havendo manifestação em contrário, requerimentos foram aprovados. Eu peço aos colegas, professor Cleito, deputado Betão, que a gente continue na audiência para a próxima fase. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir cidadãos que estão aqui conosco, que estão profissionais da educação. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra Nisdei Débora de Araújo, que é uma das diretoras exoneradas, foi diretora da escola estadual Vinícius de Moraes, está aqui conosco. Convido também o Alfredo Ananias Avelar, que é diretor que foi exonerado da escola estadual Padre Matias, em Belo Horizonte. Também convido para estar conosco aqui Ricardo Matins de Assis Santos, que foi diretor exonerado da escola estadual Roberto Fernandes, em Contagem. Também conosco, e convido para também fazer uso da palavra, Paulo Henrique Santos Fonseca, que é diretor estadual do Sindhute e também da subsede Contagem. A situação é gravíssima e requer que nós possamos... Por favor. Situação é gravíssima. Acho que, além de ter sido espantoso para todas as comunidades diretamente envolvidas, muito grave o que aconteceu quando nós fomos surpreendidos por essas publicações no Diário Oficial do Estado, em 1º de julho de 2022. Exatamente por isso, nós três da comissão já aprovamos a convocação da secretária para dar explicações sobre este processo que aconteceu. Para as pessoas terem uma ideia, nós tivemos diretores que foram trabalhar e souberam enquanto estavam trabalhando que tinham sido exonerados. Não teve nem a decência de uma ligação ou um zap, apesar de que os dois também seriam inadequados, mas teve diretor de escola que sequer foi informado que, no dia seguinte, ele já deixaria de responder pela direção da escola. Antes de passar a palavra para eles que estão aqui conosco, eu quero agradecer a possibilidade de vocês estarem aqui, quero lamentar muito vocês serem submetidos a essa situação por parte do governo do Estado. Hoje já foi noticiado, eu acompanhei, eu estava fazendo uma visita técnica a uma escola municipal em Piedade do Paropeba, no Brumadinho, que a escola está na área que a lama chegará caso haja um rompimento de barragem, mas eu acompanhei a movimentação e a manifestação que aconteceu hoje aqui em Belo Horizonte contra essas exonerações arbitrárias. Mas, antes de passar a palavra, eu queria fazer a leitura de uma nota de repúdio do Coletivo Independente de Gestores Escolares. O Coletivo Grupo Independente de Gestores Escolares é um grupo de diretores escolares da rede estadual de ensino, foi criado para aglutinar demandas da gestão escolar, buscar soluções para dúvidas, reunir e debater reclamações e sugestões que contribuam para a melhoria da educação pública de Minas Gerais através do diálogo e da gestão participativa e democrática sem a perspectiva de viés ideológico e ou político. Então, essa é a descrição do grupo Independente de Gestores Escolares. Agora eu vou fazer a leitura da nota. Nota de Repúdio, Minas Gerais, 4 de julho de 2022. O presente coletivo de gestores vem a público através desta nota repudiar e denunciar ações antidemocráticas e inconstitucionais e imorais das diretorias das superintendências regionais de ensino, Metropolitana B, Montes Claros e São João Del Rey, da secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, senhora Júlia Figueiredo Goitacá Santana, e do governador do Estado de Minas Gerais, senhor Romeu Zema Neto. As autoridades supracitadas são diretamente responsáveis pela arbitrária e contestável exoneração dos diretores escolares da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos, localizada em Belo Horizonte, da Escola Estadual Silvio Lobo, em Betim, da Escola Estadual Roberto Fernandes, em Contagem, da Escola Estadual Padre Matias, em Belo Horizonte, e da Escola Estadual Vinícius de Moraes, em Contagem, todas SRE Metropolitana B. Da Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro, em Montes Claros, Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros, e da Escola Estadual Governador Milton Campos, em São João Del Rey, SRE de São João Del Rey. Todos os diretores escolares foram exonerados nos termos do artigo 106, a linha B, da Lei 869, de 5 de julho de 1952. Assim ocorrido com o diretor da Escola Estadual Maestro Villa-Lobos, localizada em Belo Horizonte, SRE Metropolitana A, em agosto de 2021. À época, a exoneração fora justificada sobre os mesmos termos da lei, com a alegação da secretaria em nota de que o abre aspas cargo comissionado de diretor de escola estadual é de livre nomeação e exoneração. Fecha aspas. Em todas as exonerações citadas aqui, não foram respeitados os procedimentos legais necessários para se determinar a exoneração pela inaptidão ou ineficiência do gestor à frente do seu cargo. Não foram realizadas reuniões de instrução e, tampouco, foi garantido o direito à defesa, uma vez que os recursos justificativas e devolutivas apresentadas pelos gestores sequer foram incorporadas aos processos de exoneração. Tal medida sugere que as exonerações praticadas pela Secretaria de Educação têm caráter de perseguição política e eleitoral, substituindo gestores que, por ventura, tenham opiniões contrárias ou sejam filiados a partidos por gestores que possam ser mais simpáticos aos interesses da atual gestão do Estado. Secretaria de Educação repetidamente ignora o fato de que todo diretor de escola estadual é indicado para seu cargo comissionado por sua respectiva comunidade escolar, através do exercício da democracia, com eleições que são organizadas dentro de cada comunidade, diferente dos processos seletivos viciados, pouco transparentes, que são de praxe utilizados pela atual administração a fim de lotear funções públicas de liderança e cargos com altos salários dentro da própria pasta da educação. A falta de respeito pelas instituições públicas e pelos instrumentos democráticos é um dos alicerces da atual gestão do Estado. Desde o início dessa administração, ações e projetos como mãos dadas de somar, iniciativas de fusão e fechamento de escolas, exonerações de diretores, dentre outras, são implementados sem prévia consulta com a comunidade atingida, ignorando a necessidade do diálogo, ignorando a real necessidade da população mineira. O desrespeito constante à Lei nº 21.710, a Emenda à Constituição nº 97, constantemente cobrado pela categoria em suas assembleias, é outro exemplo do desprezo e da falta de lealdade da atual gestão com o funcionalismo público. Por essas razões, pedimos que os poderes legislativo e judiciário intervenham nas atrocidades que estão em curso dentro do Estado de Minas Gerais sobre a influência de um nefasto poder executivo para que possamos garantir o direito de todos os mineiros a um Estado justo, libertador e livre da opressão e tirania contra a qual nossos antepassados inconfidentes deram sua vida. Prestamos toda a nossa solidariedade a cada uma das famílias das comunidades atingidas por essas medidas bárbaras e, principalmente, aos nossos gestores exonerados, que, tal qual nossos heróis inconfidentes, estão sendo sacrificados e expostos por crimes que não cometeram. A luta de vocês também será a nossa. Esse é o manifesto do coletivo independente de gestores escolares. Deputado Betão, antes de passar a palavra aqui aos nossos convidados, pergunto se V. Exª quer fazer uso da palavra. Obrigado, deputada. Vou afirmar aqui que nós vamos estar na luta contra esse absurdo. É incrível. Em toda a minha carreira como professor do Estado, 32, 33 anos, ou não me lembro de ver algo assim. Então, é preciso reverter imediatamente esse processo. Eu espero que a convocação da secretária para dar as explicações aprovadas agora, se concretize o mais rápido possível para que a gente possa reverter esse estado de exceção como é que estão fazendo com os nossos colegas profissionais, deputado. Obrigada, deputado Betão. Deputado professor Clayton, gostaria de fazer uso da palavra. Pois não, presidenta. Eu quero reforçar a fala do professor Betão. Acho que o deputado foi muito feliz quando ele usou a expressão regime de exceção. Acho que o que nós estamos acompanhando, de fato, é um regime, um estado de exceção. Nem no auge da ditadura militar, a gente viu algo parecido com o que aconteceu na última semana. e o mais interessante é que durante o final de semana nas minhas redes sociais houve a manifestação de muitos alunos das escolas que foram impactadas por essa medida autoritária, autocrática, ditatorial, de que a comunidade escolar não vai aceitar de forma passiva essa situação. E também esse requerimento de convocação da secretária de educação, ele aprovado por nós, foi extremamente importante para que a gente tenha por parte da secretaria um esclarecimento de um fato tão grave. Reiterar aqui o meu apoio a esses diretores e diretoras para que a gente possa reverter essa insanidade que foi cometida contra a educação mineira. É isso, presidenta. Obrigada, deputado. eu gostaria de convidar as pessoas que estão na parte de fora do vidro até o limite das cadeiras que possam acompanhar a fala dos colegas diretores aqui da parte de dentro da comissão, por favor. Eu consultei aqui a deliberação da mesa diretora, nós podemos utilizar até o limite das cadeiras que estão aqui, evidentemente, todos nós com máscara durante toda a nossa permanência aqui no Plenarinho 4. o pessoal vai chegando para acompanhar aqui a nossa... esse momento da escuta, que é uma fase aqui da própria reunião em que nós podemos ouvir algumas pessoas, que são os nossos quatro que estão aqui conosco à mesa. Nós vamos... Eu vou aguardar só o pessoal chegar, sentar, que aí a gente começa com todo mundo aqui sentado. quem mais quiser vir, pessoal, o espaço está aqui no limite das cadeiras à disposição, está bem? Eu vou passar a palavra para a Nisdei Débora de Araújo, que é diretora exonerada da Escola Estadual Vinícius de Moraes, em contagem. Boa tarde. Boa tarde ao presidente, boa tarde, deputada Beatriz e aos deputados presentes e aos colegas que vieram nos apoiar. muito importante todo esse apoio de vocês para nós. Beatriz, eu quero aqui manifestar a minha indignação, porque, como você falou, a gente foi exonerado, eu via... foi eletronicamente, eu recebi uma notificação eletrônica que lá não continham verdades, tinha pontos lá que falaram que foi feito e comigo na nossa escola não aconteceu, falaram que a gente foi notificado presencialmente, nós não fomos notificados presencialmente, falaram que a gente não tinha respondido uma demanda e nós havíamos respondido, então, na quinta-feira mesmo, eu organizei o meu recurso, levei os meus documentos, que comprovava toda a nossa providência lá na escola e protocolei na superintendência, mas ainda assim, na sexta-feira saiu a exoneração, então, parecia que já era algo decidido, algo consumado, e assim, uma primeira notificação e a gente recebe pena máxima, que é a exoneração, nunca tinha tido nenhuma notificação, nenhuma advertência, então, assim, foi uma exoneração arbitrária, sem considerar todas as especificidades que é a organização de uma escola. No mês de maio, quando a gente retornou da greve, o diário fechava dia 20 de maio, eu entrei de férias dia 23 de maio e só retornei no dia 9 de junho, e nesse inteirinho aí era onde os professores fechariam o bimestre. então, assim, nesse período, professores entraram de licença médica, depois retornaram e não quiseram, por problemas de depressão, em tratamento, não quiseram continuar a greve justamente por causa desse acórdão que estava em vigor, e para não deixar a gente, a escola na mão, estavam trabalhando doentes para garantir o funcionamento, pelo menos mínimo, da escola. Outra professora aposentou nesse período, e com isso, o sistema, ele é todo interligado, mexeu lá no, a gente tem que tirar a professora, colocar outra professora, isso impactou no quadro de horário, que impactou no DED, todos os professores ficam sem acesso ao sistema. Então, a gente ser penalizado por um sistema que não funciona em sua totalidade, não é justo. Outra questão é que são dois pesos e duas medidas, o diário, ele tem que ser fechado por alguma sese e para outras não, porque para o primeiro ano o sistema ainda está sendo desenvolvido, não tem boletim que saia para as famílias com nota, por quê? Porque a previsão de encerramento do seu desenvolvimento é no final do ano, por que a outra parte tem essa exigência? Então, são incoerências que a gente não pode aceitar, e a minha exoneração é uma exoneração arbitrária, eu fui eleita pela ampla maioria da comunidade escolar, meus colegas estão aqui me apoiando, eu tenho apoio da maioria, posso dizer, a totalidade dos meus colegas, então, eu acredito no apoio que vocês estão nos dando e peço que a secretaria atenda ao nosso pedido e atenda ao pedido de vocês. Obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos por toda a sua dedicação à escola pública, eu acompanho as escolas, eu visito escola, acompanho escola, eu sei de tudo que os profissionais da educação estão cumprindo e fazendo seu trabalho dentro da escola, como eu também sei do quanto os diretores, as direções de escola estão trabalhando, cada vez mais, inclusive, sobrecarregada, por esse modelo atual de gestão da Secretaria de Estado da Educação. Alfredo, o Alfredo Avelar, ele é diretor da Escola Estadual Padre Matias, um diretor exonerado da Escola Estadual Padre Matias aqui de Belo Horizonte. Passo a palavra para você trazer suas considerações, Alfredo. Boa tarde, Beatriz, Betão, professor Cleiton. Eu gostaria, primeiro, para que ficasse claro para todo mundo, hoje tivemos na metropolitana B, e para ficar claro, qual foi o motivo da nossa exoneração, porque não foi os professores, alguns professores não fecharam o DED. O que é o DED? É um diário eletrônico. Quem tem acesso, quem pode mexer nesse diário eletrônico é o professor. Ele lança a nota, lança a frequência e lança a matéria dada. E o professor é que tem esse papel. nós recebemos da metropolitana B por e-mail, uma planilha dos professores que estavam, que não havia fechado os diários, encaminhamos para os professores, para os especialistas, um quadro excelente, pessoal comprometido na escola, especialista, muito bom do serviço, acompanharam o processo todinho, encaminharam para os professores e aí nós temos que ver o que surgiu, quais foram os problemas. Durante esse ano, primeiro que tem um quadro de horário da escola. Se os professores não estiverem alocados no quadro de horário, o professor não tem acesso ao DED. Nós tivemos uma perda de uma turma no turno da tarde na escola, então tivemos que refazer todo o horário da escola e com isso dificilou o acesso dos professores. Ampliou-se uma turma de manhã, então, e com isso automático mexe no módulo do professor, no horário do professor, tem todo um processo. E, além disso, você desorganiza, não é fácil. Nós estamos hoje com o número é 21 turmas do primeiro ano, 21 disciplinas na sala de aula, são muitas, são muitas negociações, a secretaria esquece da escola. Eu não tenho nenhum professor faltando, porque a equipe da escola é tão boa de serviço que ela, os professores pegaram extensão de jornada para ajudar a escola, porque não podiam contratar o professor, o quadro da escola é muito comprometido com a escola. Então, nós percebemos o seguinte, nós tivemos, se hoje qualquer professor se abrir um diário para lançar uma nota do aluno do mês passado, ele vai chegar, um aluno que estava com licença médica, se abrir o diário e lançar hoje, 24 horas para cair, para ser computado. então, se fizer um levantamento hoje no Estado, vai estar com muitas escolas ainda que foram abertas diárias. E onde o DED é um sistema, como foi colocado anteriormente, que o primeiro ano não está fechado, não tem como entregar nota para os alunos, não tem no novo CIMAD, que na realidade não miga essas informações, tem uma série de problemas nesse sistema. Nós pegamos esse sistema e imagina o Estado inteiro, você lançar e você leva cada falta, cada abertura de um diário, eu estava até fazendo uma continha, eu tenho 33 turmas na escola, se eu abrir a nota do aluno para lançar a nota, a frequência e a matéria lecionada, você vai dar quase 1.500 aberturas de cada processo. Nós estamos na escola, Padre Matias, por exemplo, fazendo a abertura de uma licitação de 280 mil e nessa licitação você tem que dizer qual que é o microscópio, qual que é a FUNCOL, que é o que você vai caracterizar para uma licitação, qual a especificação do microscópio, da televisão, das coisas que serão compradas para a escola, é uma grande responsabilidade que nós temos. Isso não levou em consideração. Nós temos o inspetor, que é um cara bacana, comprometido, toda semana na escola, veja o trabalho que a escola está fazendo, nós fomos eleitos democraticamente pela comunidade escolar. A escola está comprometida conosco, temos feito um bom trabalho, mas infelizmente essas coisas não são levadas em consideração. O trabalho de pandemia, as dificuldades que a gente faz no dia a dia, é desconsiderado. Qual foi o motivo que isso foi exonerado? Porque o professor não lançou a nota e as coisas, embora todas as notas dos alunos foram preenchidas, porque o professor não lançou a matéria, o professor não fez, o professor lançou, muitas vezes esqueceu de, falou, mas eu já lancei, eu já fiz isso, porque o DERJ não funciona. Ele fechou todas as matérias, mas não enviou. Essas coisas, a secretaria sabe disso. E, o meu caso, eu recebi esse e-mail anteriormente, que eu caminhei para os especialistas, para os professores, mandei para o WhatsApp, mandei para as coisas normais da escola, pedindo para que fosse resolvido, e eu recebi no dia 30 a notificação para assinatura e no dia 1º eu fui exonerado. Assim, poderia, diretor, você está com algum problema, você está com alguma dificuldade na sua escola, o inspetor vai aí sentar com você, sentar e vamos resolver essa ação? Por que não o diálogo? O tempo todo é assim, no entanto, foi dia 30, você recebeu uma notificação e no dia 1º você fez uma exoneração. Nós temos que ser mais humanos, a gente tem que ser mais democrático, a educação necessita de um outro, outra, outra, perfume, outra situação que não está acontecendo, eu acho uma pena. Eu sei que tivemos hoje na metropologia, fomos recebidos na metropologia do CNB hoje e o motivo é exoneração por causa do DED, esse foi o eixo, porque os professores não fechavam. E por que não fecharam? Aí tem a peculiaridade de cada um, professor que estava de licença médica, professor que estava substituindo, tem diversas coisas que protocolamos na metropologia do CNB hoje, pelo que foi muito rápido, não dê para fazer uma boa síntese, um documento produzido pelo especialista da escola, mas o que a gente percebe é que o DED tem problema, o DED tem problema, você pode ver, faça pesquisa de qualquer escola, o DED tem problema e no entanto fomos penalizados por isso. Queria agradecer também a solidariedade da comunidade do Padre Matias que fizeram manifestação na parte da escola hoje, estiveram presidência na metropolitana B e tanto de carinho que a gente recebeu, os telefonemos que estão vivos para a gente, pelo carinho e compromisso que a gente tem com a comunidade escolar. O que a gente se engrandece, a gente, é isso, é a nossa ficha corrida de trabalho na escola. A gente fez um trabalho bem feito, com compromisso, vá, e eu estava colocando o meu livro de ponto, que eu assino todo dia, eu não trabalho menos que 12 a 14 horas por dia, vá lá, assine, procure a comunidade escolar, 12 a 14 horas por dia, isso não é levado em consideração, porque a gente tem compromisso com a escola, você tem que conversar com a comunidade, conversar com o senhor tutelar, conversar com os professores, administrar uma escola, pensar numa festa junina, pensar na alegria dos alunos, para dar uma escola prazerosa. A minha escola, hoje eu tenho orgulho do Padre Matias, é uma escola comprometida, professores comprometidos com a escola, eu estou na escola há seis anos e dois meses e tenho muito orgulho da escola que eu estou nela. É uma pena que muitas vezes não é do mesmo jeito que a gente recebe. Muito obrigado à comunidade Padre Matias. Obrigada, Alfredo. Lembrando que a exoneração saiu no dia que a secretaria autorizou a contratação. Olha para a gente acompanhar como é que tem sido a gestão da secretaria de Estado. A secretaria teve uma decisão do STF em relação à convocação de professor, especialista e inspetor. Na quinta-feira teve uma movimentação nessa ação em que o STF autoriza o governo a contratar enquanto dá o efeito suspensivo, o que aconteceu foi isso, deu o efeito suspensivo ao recurso que o Estado apresentou para, enquanto analisa o recurso do Estado, o Estado possa continuar a contratação. E aí, isso foi na quinta. Então, o comando para essa contratação aconteceu na sexta. Como? Também de forma inédita. O governo está aplicando uma proibição de contratação a partir do dia 2 de julho, que ninguém entendeu ainda por que o governo está fazendo isso, porque isso nunca aconteceu na rede estadual. espero que essa semana, com a presença de secretários de Estado aqui, eles consigam nos explicar como que, de forma inédita, inédita, inédita porque nunca foi feito, as contratações na educação acontecem durante o período eleitoral, porque são contratações essenciais, a continuidade, a prestação do serviço público, mas, de forma inédita, a secretaria, de uma hora para a outra, informou que a partir do dia 2 inicialmente não poderia. Estou falando inicialmente porque também as decisões do governo são tão frágeis que eles precisam fazer um memorando para explicar o memorando anterior e novas interpretações de memorandos. Então, no dia que, de acordo com várias pessoas, foram mais de 4 mil editais de contratação, era o dia que essas escolas estavam sem diretor, pela exoneração arbitrária que nós estamos denunciando aqui. Eu vou passar para o Ricardo. O Ricardo é da Escola Estadual Roberto Fernandes, de contagem, também diretor exonerado, para ele trazer sua contribuição aqui ao debate. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde a todos e a todas. Deputada Beatriz Serqueira, Bertão e Cleiton e os colegas aqui presentes. eu começo falando aí sobre a minha escola, uma escola que é de prédio alugado. Então, e também é o MTI, então lá eu tenho educação, ensino médio, tem integral. Os alunos não têm quadra, não têm um pátio, então você tem que administrar tudo isso. Então, além de ter, de administrar a DED e outras coisas mais, você tem que ter uma escola onde você não tem o mínimo de um recurso, de uma infraestrutura possível para ter aí o que eles falam de uma escola da escolha. Para os nossos estudantes terem, no mínimo, uma adequadação, uma escola adequada para recebê-los na acolhida. Então, tiveram vários fatores, aqui a gente está fazendo justificativos, a gente já fez muitas justificativas hoje, eu acho que é uma coisa assim, que eu até comentei hoje lá na superintendência, para que a gente está aqui? Eu falei isso lá na superintendência, porque todos nós fazemos o nosso trabalho, todos fazemos o nosso trabalho, o professor falou em relação a tantas horas que ficamos, e ficamos mesmo porque gostamos da comunidade onde estamos. E hoje eu estou aqui por causa da minha comunidade, não é nem tanto por causa do cargo de diretor, mas sim por causa da minha comunidade, no qual ontem, no domingo, foram por um momento na feira lá que acontece na região de Nova Contagem, se manifestarem para a volta do diretor. Porque, como já dizemos aqui, em relação como foi feito isso? Fomos comunicados, veio e-mail, eu fui trabalhar no dia, recebi o e-mail, ó, estou suspenso, estou exonerado, como assim? É porque vai depois fazer, porque fizeram isso em outra época aí, exoneraram, porque eu fui interinamente outras vezes, depois assumi o cargo de eleito, então fizeram isso, tranquilo, pensei que seria isso, mas não, eu mandei um e-mail perguntando, é para eu assumir sala de aula mesmo? Sim, é para você assumir sala de aula. Então, assim, é chato isso, esse momento que a gente está passando, muito chateado, muito indignado com isso, por causa da minha comunidade escolar. Eu fiquei muito mais chateado por causa disso, assim, você tem um trabalho, você está dando continuidade a um trabalho, e de repente te tomam isso, te tomam da comunidade. então, é isso que não pode deixar. Então, eu estou aqui para lutar para isso, para a gente tenha questões mais dignas. Então, é isso. A gente espera aí, conta com a ajuda dos colegas, a contribuição aí, o sindicato também nos ajuda muito aí, e, mais do que isso, a comunidade escolar. Obrigado a todos, a todas. Obrigada, Ricardo. eu vou passar também para o Paulo Henrique, o Paulo Henrique é diretor estadual do Sindicute, também da subsédia de contagem, para ele também trazer a sua contribuição aqui ao debate. Boa tarde a todas, a todos. Agradecer à deputada estadual Beata Serqueira pela escuta, é importante nesse momento, cumprimentar a todos os colegas presentes, e os que nos acompanham pelas redes da Casa Legislativa e pelas redes do Sindicato, do Sindicute. Estamos aqui num segundo tempo, a maioria de nós estivemos hoje pela manhã na Metropolitana B, demonstrando a nossa insatisfação, a nossa luta em defesa, não exclusivamente do mandato do Ricardo, do Alfredo, da Disney, dos demais diretores que foram exonerados. Em defesa do processo democrático nas escolas estaduais, em defesa da vontade da comunidade escolar como um todo, não só nós, educadores, são dirigentes eleitos, em defesa da escola pública em sua essência, educadores e comunidade escolar. Nós tivemos um número significativo, nem todos puderam comparecer agora à tarde, mas nós temos um alcance, certamente, e uma repercussão importante dessa política nefasta que está se realizando no Estado de Minas Gerais. Nós, ao subirmos, a superintendente da Metropolitana B recebeu uma comissão, e ficou evidente para nós que esse processo ele erra em todos os aspectos. No aspecto político, como foi dito aqui, é um movimento persecutório, sem uma justificativa, sem ser precedido de um diálogo, de um entendimento, e nós sabemos que esses casos se reproduzem em todos os Estados, devido muito mais ao sistema que o Estado oferece aos professores, aos diretores, o DED, do que por alguma falha eventual de um ou de outro. então foi colocado naquele momento também que na Metropolitana B uma incidência muito grande dessas exonerações, mas como foi dito aqui, não só, e nós recorremos ali, não a primeira instância, porque a responsabilidade que está colocada é do governo Zema, esse governo que está permitindo esse tipo de coisas. então não é decisão isolada do superintendente da B, da A, da C ou de qualquer outra cidade. Essa é uma política infelizmente estabelecida pelo governo Zema. Erra politicamente, erra juridicamente, porque como foi colocado, nosso colega também da diretoria, Luciana teve lá, colocou juridicamente, você tem que dar o direito ao contraditório, colocar a escuta do que vem ocorrendo, não foi permitido, quer dizer, foi comunicado praticamente uma mensagem pouco anterior à da exoneração. E também de forma gerencial, o processo gerencial dessa forma, ele interrompe o fluxo da escola, do ensino aprendizagem, nós detectamos vários problemas, porque esses colegas foram orientados a voltar para a sala de aula, e aquele colega que está ali no cargo aparente, vago aparente, em razão da eleição dos colegas para a direção, e aí ela nos disse, também outra situação foi verificada até com o Ricardo, que ele tem a junção, é também da rede municipal de contagem, que também cria uma situação lá, entre os vice-diretores que assumem a responsabilidade, ainda que interinamente, da direção da escola, muitos deles também trabalham em outra escola, não tem disponibilidade de tempo integral para gerir a escola, com todos os problemas que se apresentam, então, um verdadeiro desastre do ponto de vista gerencial, o que a Secretaria de Educação, o governo Zema, através da Secretaria de Educação, fez, uma escola, como coloca o Alfredo, que tem o seu fluxo, que tem o ensino, tem a aprendizagem, tem os problemas resolvidos, com toda dificuldade, a Disney da mesma forma, e que, de repente, é surpreendido com aquele, aquela pessoa que coordena toda a escola, de uma hora para outra, a despeito da vontade da comunidade escolar, que é afastada de suas funções. Então, nós repudiamos esse tipo de prática do governo Zema, da Secretaria de Educação, pedimos a imediata reversão desse quadro, que seja suspensa as exonerações, e que o governo trata, quer tratar de forma, caso a caso, cada situação, mas nós entendemos como um único movimento, um movimento político de desarticulação das escolas, de ataque à educação e aos educadores e à comunidade escolar. Nós não vamos aceitar, enquanto sindicato, vamos aceitar, enquanto comunidade escolar, e a luta continua, e nós esperamos que o governo reflita e faça da forma correta, que não é essa que tem feito até o momento. Obrigado. Obrigada, Paulo Henrique. Eu acho que essa é a síntese. Então, é um pedido ao governador, é um pedido à secretária, que revejam essas exonerações, todos os diretores e diretora eleitos democraticamente pela comunidade escolar, exercendo a função de gestão num ano extremamente difícil, porque é o terceiro ano da pandemia. Nós ainda estamos em pandemia, todos nós estamos de máscara no ambiente. Então, um período que foi de muita excepcionalidade do cotidiano da escola, em que nós não estávamos preparados para uma pandemia, o governo federal não nos preparou para enfrentar essa pandemia, então, ficamos nós correndo atrás desse enfrentamento a uma pandemia que traz consequências sérias para o cotidiano da escola também. Qual é o prejuízo pedagógico, o quão menos o aluno aprendeu por aquele dede daquela professora não ter sido preenchido? A professora não preencheu o dede ou a professora não cumpriu essa função do processo de ensino-aprendizagem? Como é que a burocracia supera as relações pedagógicas da escola? Porque a burocracia você resolve, você cria condições, você vê prazo, qual é o problema de preencher, por que está dando isso, por que não é possível? Nós já realizamos audiência pública aqui sobre o DED, foi em 2019, que era uma situação absurda em relação a isso. Eu tenho um projeto de lei, inclusive, sobre isso, originado dessa audiência pública. A questão do diário eletrônico-digital, ela não é nova na categoria, constantemente denúncias de problema, final do ano, então, é um inferno na vida da categoria que ela precisa fechar aquilo que fica lá, rodando, 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 rodando e nunca fecha. Mas qual é o prejuízo para a criança esse atraso no preenchimento do DED? Tem escola, gente, que a diretora foi exonerada porque uma professora não conseguiu ainda preencher o DED. A professora pode estar de licença, a professora pode ter sido substituída. Você tem N situações, é por isso que nós sempre fomos muito resistentes a procedimentos completamente eletrônicos que não dão conta da especificidade do cotidiano da escola. Os alunos dessa professora estão prejudicados porque ela não conseguiu terminar o preenchimento do DED? Sabem menos? Tem comprometimento no processo de aprendizagem, na socialização, porque essa professora não finalizou, ou na outra escola foram quatro professores. São quantos professores numa escola, padrão de vocês? 70. Nós estamos falando de escola que tem 70. 30? 70? 30? Depende. tamanho da escola, você tem aí quantitativo de 50 profissionais. Nós estamos falando desse quantitativo, uma professora, quatro professores, nós estamos falando disso. É em função desta situação que a secretária está justificando as exonerações. Então, nós vamos deixar aqui o pedido para que o governador reveja, respeite o processo democrático das escolas, a questão burocrática se resolve. então, vamos perguntar para a escola qual é a dificuldade que ela está enfrentando para resolver o problema. Retirar o diretor da escola, respeitado, eleito pela comunidade escolar, não resolverá nada, nada. E nem servirá, eu não sei se, no final das contas, o governo quer que sirva de modelo, exemplo, e nem servirá, porque a situação não se resolve pela punição, pelo exemplo. mas me pareceu também extremamente contraditório, porque outras escolas, colegas, também não finalizaram o DET. Então, a gente consegue conversar com o Estado inteiro, como eu estou sempre visitando escola, estou sempre em atividades da educação, a gente consegue juntar a realidade. E não foram essas escolas somente no Estado inteiro, com mais de 3 mil escolas, que, porventura, tiveram algum problema na finalização do Diário Eletrônico Digital. Então, eu vou finalizar fazendo esse pedido. A gente fez uma escuta aqui dos colegas que vieram, teve a manifestação hoje pela manhã na Superintendência Metropolitana B, que recebeu uma comissão, nós vamos aguardar a resposta, a convocação da secretária já está aprovada, eu vou solicitar agora à tarde o agendamento dessa convocação, para que ela dê explicações sobre cada uma das exonerações. Porque eu me sinto constrangida em escutar a explicação de vocês. Quer dizer, você que trabalha corretamente, é você que está explicando. Olha, eu não fiz nada de errado, eu cumpri minha função, eu trabalho 12 horas por dia, sou diretora eleita, cumpri todas as minhas tarefas, tudo que lá, toda a legislação. Olha o constrangimento em que o governo impõe a categoria, ela é para dizer, olha, está tudo certo, porque expõe, quem está exposto é a escola, a escola fica exposta, porque aí começa a ter um leque de especulações, mas não pode ser, as pessoas não acreditam quando você explica, olha, uma professora, por N situações, dificuldades, problema de saúde, não preencheu o diário, eletrônico, digital. Em função disso, a gestão de uma escola ficou completamente comprometida pela exoneração da diretora da escola. Você tem um processo pedagógico, você tem planejamento, você tem diagnóstico, então, quer dizer, está em curso uma dinâmica da escola que é completamente interrompida quando isso é feito. Então, as pessoas têm dificuldade de acreditar. Eu vi isso muito na categoria, fora das escolas, impactadas, mas não é possível, não pode ser. Em tal escola, sim, também não preencheu o DED e o diretor não foi exonerado. Então, não pode ser essa explicação. Quer dizer, é tão absurda, é tão absurda a justificativa que é essa sim, viu, gente? O pessoal esteve na superintendência, então, aqui está bem explicado que a justificativa oficial da secretaria é, sim, a questão do preenchimento ou não preenchimento do diário eletrônico digital. para a gente ter a dimensão do quão absurda e quão gerencialista se tornou a gestão da educação aqui no Estado de Minas Gerais. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, parabenizar as comunidades escolares que realizaram as mobilizações hoje pela manhã. Vou sair daqui e já solicitar que a audiência com a secretária seja marcada, porque, como é uma convocação, eu tenho que seguir o que o regimento interno da Casa prevê. Então, vamos ver o dia que o governo disponibilizará, porque ela é obrigada a vir, considerando que é uma convocação, e que ela possa dar as explicações a todas as comunidades escolares, explicações que o governo não deu previamente, que o governo não buscou resolver. Ele não buscou resolver. A gente lida com tantas irregularidades, com tantos problemas dos cargos assessores, cargos comissionados do governo, e é sempre tão... eles são tão pacificadores na resolução dos problemas, dos cargos comissionados indicados pelo governo. Como é que não pode ter a disposição de procurar resolver algo meramente burocrático? O DED, que está em fase de implantação, que tem um monte de problema, que roda, 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 não finaliza. Final do ano, o professor terminava de preencher, estava no final, perdia tudo. não foi, não. Estava fechando, perdia tudo, tinha que fazer tudo de novo. Véspera de Natal, internet da sua casa, fora do seu horário de trabalho, fora de um terço de hora de atividade, para cumprir a burocracia. O nível elevadíssimo da burocracia é do governo de Estado. Então, vou finalizar fazendo mais uma vez esse pedido em nome de todas as comunidades escolares que tiveram seus diretores ou diretoras exonerados em função do não preenchimento de algo meramente burocrático, porque as informações estão na escola. Fica parecendo também que o menino sumiu, as turmas sumiram, porque... as turmas sumiram, porque o DED não foi preenchido. O menino sumiu, ele não pode ir para lugar nenhum, ele não tem nada preenchido, não tem nada registrado da trajetória educacional dele naquela escola? Claro que tem, claro que tem. Nosso problema está na burocracia desse diário eletrônico digital, que, por ser, está, parte em fase de ainda análise, implantação, de forma alguma poderia ser utilizado como justificativa para a exoneração de qualquer diretor de escola democraticamente eleito, pelo caso dos diretores e diretores que foram exonerados. Fica o pedido para a revisão, vão aguardar o retorno, da metropolitana, vão aguardar o retorno. E já vou solicitando, a gente faz o microfone e o pessoal já vai se adiantando, que, com certeza, o governo me acompanha muito, os trabalhos da Comissão de Educação, que é uma comissão muito ativa, então, com certeza, o governo está acompanhando esse momento. Então, já vou pedir que a gente já adiante e acelere para o dia que a secretária virá convocada por mim, pelo Betão, pelo professor Clayton, requerimento aprovado por nós dar explicações sobre essa situação que, na nossa avaliação, é absurda e desrespeitosa com a comunidade escolar. Gente, a tal é a gravidade, estou me lembrando aqui, não estou conseguindo finalizar essa audiência, a tal é a gravidade da situação. Eu compus uma CPI aqui, seis meses, investigando supostas irregularidades da gestão, da gestão, da atual gestão da CEMIG. E, olha só, nós vamos fazer um paralelo aqui, se a bateria do meu celular permitir. Olha só, nessa CPI da CEMIG, o professor Betão, o professor Clayton estão conosco aqui virtualmente, olha só, o Clayton, o Clayton foi um proponente da CPI, atuou também, assim como eu, como subrelator da CPI. Então, olha só, para nós identificarmos a gravidade da situação e como é que não tem paralelo, vou localizar aqui, tudo o que nós identificamos na gestão da CEMIG. A primeira identificação, que eu sei de cor, enquanto eu acho aqui, é exatamente a participação, a participação de um dirigente do Partido Novo na seleção do atual presidente da CEMIG. Nem por isso o presidente da CEMIG foi exonerado, depois que nós identificamos que uma empresa que teria sido contratada para fazer a sua seleção, mas que, no final, depois a CEMIG pagou dos 152 mil reais, se eu não me engano, os 170 mil, algo assim, pouco mais de 150 mil reais para selecionar o presidente, mas que, no final, a seleção foi feita pelo dirigente do Partido Novo, que participou ativamente. O diretor-presidente da CEMIG foi exonerado por isso? Não. Continua lá. Continua lá normalmente. Aí, achei aqui, para nós ter a dimensão da gravidade da situação que tem aí um... Estou achando ainda, vocês perceberam, mas eu vou achar. Porque é a síntese das atividades aqui da CPI, que foi votado já. Já está votado e já está encaminhado para todos os órgãos, Ministério Público, enfim. Mas uma das questões, nós identificamos contratação ilegal. Nós identificamos várias situações em concurso formal, ou seja, mais de uma pessoa praticando o crime. Nós identificamos uma série de situações gravíssimas, todas previstas no Código Penal. Tanto é que nós solicitamos a investigação para cada setor responsável, porque a CPI faz a apuração, mas os encaminhamentos dependem dos órgãos, cada um com o seu órgão próprio. Nós identificamos até a violação da função do advogado, quando um funcionário da CEMIG, que é advogado, teve a sua estação de trabalho violada. Olha só, percebam a gravidade? o diretor-presidente da CEMIG foi exonerado diante dessa situação, um contrato de um bilhão de reais feito sem licitação, numa suposta oportunidade de negócio, que é o que prevê a legislação, mas que nós identificamos que não teve oportunidade de negócios. Nós identificamos que a empresa que perdeu a licitação, que a empresa de call center que perdeu a licitação, eles deram um jeito para a empresa continuar. e quem ganhou a licitação não trabalhou e agora cobra da CEMIG os prejuízos que teve, contudo, que ela investiu numa licitação que ela tinha ganhado. Aí não tem elementos para que nós apuremos responsabilidades? Então, dois pesos e duas medidas, porque em situações devidamente apuradas, graves, que mereceriam uma atenção do Estado, aí o Estado foi extremamente cortês com todas as irregularidades. Na escola em que não aconteceu nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, nenhuma lei deixou de ser cumprida, nós estamos falando de um procedimento burocrático aperfeiçoado pela atual gestão do governo do Estado, aí essa situação você tem uma punição, aí você tem uma punição. é grave, sabe, essa ideia de na educação, essa ideia da educação gerencialista e punitiva. Então, eu lamento e contem com o nosso apoio todas as comunidades que estão vivendo essa situação. Vamos aí aguardar um retorno, vocês tiveram reunião com a comissão lá na superintendência e nós já vamos agendar a convocação da secretária. Antes de finalizar, eu queria convidar todos os presentes, nós faríamos isso aqui na comissão, mas eu queria convidar todos os presentes para que nós possamos fazer um minuto de homenagem ao cardeal Dom Cláudio, a ser bispo emérito de São Paulo, que morreu hoje em São Paulo, há 87 anos. Ele tem uma história de defesa da luta das trabalhadoras e dos trabalhadores no Brasil, tem seu apoio aos povos indígenas da Amazônia, também é tão marcante que foi lembrado pelo Vaticano, hoje, a lamentar sua morte e na fala no canal oficial do Vaticano. Ele tinha 87 anos e um grande coração que pulsava. Não há retórica em dizer isso. Pelos pobres, os povos indígenas da Amazônia, como os missionários consagrados e leigos, os sedentos e famintos do sul do mundo, como os operários mal pagos ou as vítimas das mudanças climáticas. Tudo muito real. Então, quando a gente encontra aqueles que fazem da sua vida uma luta em defesa do bem comum e da coletividade, acho que a nossa tarefa como profissionais da educação que somos e como nós ensinamos é honrar a memória daqueles que vivem pela coletividade. Então, antes de nós encerrarmos, eu quero convidar todos nós para que, em homenagem ao cardeal Cláudio, a ser bispo emérito de São Paulo, nós façamos um minuto de silêncio em homenagem a ele pelo seu falecimento. Obrigado. 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 Cardeal Dom Cláudio, presente, 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 presente. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença de todos que estiveram aqui conosco. Deseja que, rapidamente, essa situação da exoneração dos diretores e diretoras das escolas estaduais seja revertida, revertida, e o governo devolva às suas comunidades as direções que essas comunidades elegeram para fazer a gestão das escolas. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa semana para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.